Agora um flagrante de um circuito de segurança na cidade de São Domingos das Dores. Uma câmera de vídeo monitoramento registrou o momento, aí a imagem, ó. O momento da batida entre um carro e uma moto. Olha lá, ó. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu. Ó, gente, tem que dar certo, tem que sinalizar, tem que parar no cruzamento. Ah, o motociclista foi arremessado. O Lucas Alves tem detalhes pra gente dessa ocorrência. Ô, Lucas, foi lá em São Domingos das Dores. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Pra quem nos acompanha ou no Balanço Geral. Pelas câmeras de monitoramento da Avenida João Barbosa dos Santos, da cidade de São Domingos das Dores, que foi possível verificar aí toda a dinâmica deste acidente. Dá pra ver no vídeo que o carro precisou convergir ali à esquerda pra entrar numa rua. Mas aparentemente ele não sinalizou e não aguardou a passagem do motociclista. O homem na motocicleta foi arremessado. O capacete chegou a sair da cabeça dele e no forte impacto entre o carro e a moto. O motociclista sofreu uma fratura exposta no joelho e um corte na cabeça. Ele foi encaminhado por uma ambulância ao hospital municipal, ao hospital de Ipatinga, no Vale do Aço. A polícia militar também foi acionada pra estar aparecendo ao local do acidente e tá aí registrando todo este acidente que ocorreu em São Domingos das Dores. Volto com você, Nico. É, tô vendo a imagem lá, né, Lucas? Eu não sou perito, não. Mas a gente vai habituando aqui, emprestar atenção na imagem. Você de casa vai me ajudar a julgar aí. Será que a gente pode julgar? Não tem sinalização de seta nesse carro, não? Olha lá, ó. Olha lá, não tem que apertar o botão da seta pra esquerda, não, meu diretor? Olha lá. Olha lá, não veio? Não tem seta nenhuma lá, não? Olha lá. Olha lá. Ah, que é isso, rapaz? Coisas... Tá queimada a seta dele? Quem falou isso? Tá queimada, tem que mandar consertar, ué. Olha lá o cachorro. Quase que atropelou o cachorro lá, o cachorro correndo também, ó. Olha lá. Como imaginou? Passou o primeiro carro. Esse vai embora. A moto vai embora. A moto tá vindo lá. O outro, eu vou entrar aqui agora, quer ver? Entrei. Sem avisar. Ah, também, rapaz. Pelo amor de Deus. Obrigado, Lucas. Obrigado.